Deus está aqui, Deus está aí. Que privilégio este estarmos começando mais uma H11, uma meditação devocional maravilhoso para todos nós. Que alegria poder chegar aí. Então, venha comigo, vamos viver um momento muito importante juntos. Graças a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida, por tudo que Ele está fazendo e por tudo que Ele vai fazer. Você é uma amada de Deus. Você é um amado de Deus. Esteja certa disso, minha querida. Esteja certo disso, meu amado irmão. Verdade, há um plano muito glorioso de Deus para você. E eu, cada vez que falo isto, sinto-me um privilegiado, porque lembrar este detalhe é uma coisa tão maravilhosa. Nós estamos sempre no início de alguns programas, trazendo pensamentos da Corrie Tenbaum. Corrie, que vocês sabem, eu já falei várias vezes, né? Ela foi levada aos campos de concentração nazista, ela e a família toda. Corrie era descendente de judeus lá na Holanda. Esconderam judeus na sua casa e depois descobriram, enfim. Todos morreram, Corrie sobreviveu. Ela diz assim, ó. Você acredita que o Filho de Deus veio do céu, o teria vivido e feito tudo o que fez na terra, que morreu na cruz e ressuscitou, que subiu ao céu e enviou o seu Santo Espírito para nos deixarem um estado de confusão? Certamente que não. Isso é impossível. E aí ela usa João 17, 3. E a vida eterna é esta. Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A oração é Santo Espírito, verdade divina, habita em minha alma. Palavra de Deus e luz interior, desperta meu espírito, limpa a minha visão. Não, precisamos de uma visão limpa. Uma visão limpa. Esta visão limpa nos distanciará de setas de Satanás. Esta visão limpa nos fará mulheres e homens fortes, como precisamos ser, para vencermos a batalha do dia a dia. E nós estamos falando, eu tirei alguns episódios para falar sobre algo que nós precisamos vencer, que é a questão do ódio. E hoje nós vamos finalizar isto. É muito importante. É muito importante. Eu tenho pedido até para vocês anotarem, para a gente não esquecer. Porque talvez, quem sabe, você possa até dizer, mas Edson Bruno, isso passa longe da minha vida, isso passa longe de mim, isso passa longe da minha família. Mas saiba de uma coisa, na sua caminhada de fé, você vai acabar encontrando alguém que precisa mudar o pensamento sobre alguém ou sobre um grupo de pessoas que são alvo do ódio. E você vai ter autoridade para ajudar alguém a deixar para trás este ódio. É verdade. Nós precisamos aprender a olhar além das aparências. Além das aparências. Isso é bíblico. Isto é muito importante. Vamos abrir a Bíblia em Atos. Atos capítulo 10, versos 34 e 35. Isso aqui é de um entendimento maravilhoso, maravilhoso. Então, Pedro começou a falar. Agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Observe. Deus não trata ninguém com parcialidade. Isso significa que você e eu, nós precisamos aprender a olhar além das aparências. Quantas vezes nós desenvolvemos alguma coisa relacionada a alguém no momento em que a conhecemos. Não é verdade? Quando chega alguém novo para trabalhar conosco, quando conhecemos um amigo do nosso filho, ou uma amiga da nossa filha, quem sabe, alguém. Somos levados a isso. Porque é muito fácil essa situação, sabe? De olhar somente para a aparência. Mas nós precisamos aprender a olhar além e saber que aquela pessoa ali, ela tem algo a oferecer. Que ela é um alvo de Deus. Que Deus a ama. Que Deus a quer salvar. Eu anotei várias coisas aqui que eu preciso compartilhar. Deus não julga as pessoas pela nacionalidade. Deus não julga as pessoas pela raça. Deus não julga as pessoas pela cor da pele. Deus não julga as pessoas por sua cultura. Não. Aqui está provado por meio da palavra. O Senhor não se baseia na aparência. E Ele não trata as pessoas com parcialidade. Então, fica o ensino muito forte se você tem sentimentos negativos com outros. Como, por exemplo, pessoas de outra raça ou nacionalidade. Então, você precisa orar a Deus para que Ele tire isto do seu coração. Então, sentimentos negativos por raça, sentimentos negativos por nacionalidade, por cor da pele ou por cultura, isso não pode fazer parte da nossa vida. Não pode estar no nosso coração. Isso precisa ser limpo. Essa é a verdade. Quem sabe a sua cultura, a sua raça, foi vítima de uma situação. Não é verdade? Foi vítima. Se você é descendente de judeus, não é mesmo? Você, as pessoas que fizeram você chegar aí, não é? Como Corrie Thurman, por exemplo. A família dela foi vítima das atrocidades dos alemães nazistas. Mas você não vai poder se vingar ou ter para sempre um espírito de vingança. Não, não pode. Se você é de uma nacionalidade, não é que não seja judeus, mas, enfim, uma outra nacionalidade. Que pessoas fizeram seus familiares sofrerem, ou a sua raça sofrer, a sua nação sofrer. Não retribua o mal com o mal. Isso é um exercício. Não retribua o mal com o mal. Vamos abrir Romanos 12, versos 17 ao 19. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira. Pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei. Diz o Senhor. Não adianta queremos nos vingar. Não adianta carregarmos isto. Este sentimento de vingança será uma arma de Satanás para trazer derrota para a nossa existência. O que alimenta o ódio no mundo é a vingança. Pagar com a mesma moeda não funciona. Então, aqui está. Apague o ódio da sua mente. Apague o ódio da sua mente. Eu vou finalizar esses dias de meditação aqui com relação a esta observação. E para isso eu quero ler Romanos 12. Voltamos para Romanos 12 e o verso 2. Observe. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando alcançarmos esse patamar de vida, ou seja, a mente transformada. A mente limpa. Todo desejo de vingança cai por terra. Todo sentimento de ódio desaparece com a renovação da mente. Pela entrega completa ao Senhor Jesus. Que maravilhoso estarmos finalizando esta meditação relacionada a esta questão tão séria que é o ódio. E que tem derrubado tanta gente. Para finalizar, eu registrei aqui. A leitura da palavra de Deus ajuda a tirar o ódio da mente. A leitura da palavra de Deus ajuda a tirar o ódio da mente. Passe tempo lendo a palavra. Isso mesmo. Passe tempo lendo a palavra. A humanidade sofre muito por causa do ódio. E você é responsável para começar uma mudança no mundo. Isso mesmo. Quando digo você, nós somos responsáveis para começarmos uma mudança neste mundo. Que Deus nos ajude a termos a nossa mente renovada. E esse entendimento da palavra é muito especial. E não esqueça daquilo que eu tenho falado. O conselho é, você vai orar com muita fé, com muita força. Você vai pedir em nome de Jesus que haja vitória sobre isto. Sobre esta questão do ódio. E então, você vai ter aprendido algo muito importante através desta série. Que é realmente assim que funciona. Você, com a sua oração, diante do Senhor, com fé, com ousadia, no lugar santíssimo. Você vai vencer. Você irá ser liberto destes pontos que a gente tem falado aqui. Mas há muito mais ainda que na série Guerra Espiritual. Há muito mais. Há testemunhos, histórias tremendas. Eu vejo, sabe, que Deus nos trouxe para este caminho. Para um crescimento espiritual maravilhoso. E isso está acontecendo. Eu dou graças a Deus por isso. Eu quero cada vez mais força para que o meu dínamo, o poder, faça brilhar a luz na escuridão. Você me entendeu? O dínamo e o farol. O farol. O dínamo e o farol, hein? Ah, que coisa boa. E você é um propósito de Deus nessa terra. Nós não estamos aqui por acaso. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos juntos. Obrigado, meu Deus, porque Tu tens propósitos para conosco. Obrigado, Senhor, por todos aqueles que estão acompanhando o H11. Nós estamos estudando juntos sem pressa. Estamos recebendo palavras que vêm do Teu trono. Estamos crescendo espiritualmente. Estamos nos tornando mulheres e homens fortes em Ti. E nós precisamos disso, Senhor. Obrigado, porque o Teu caminho se abre cada vez mais diante de nós. Então, Senhor, venha nos dar cada vez mais autoridade e força mediante a Tua palavra para vencermos e irmos em frente. Senhor, que toda a armadilha de Satanás seja derrubada, seja quebrada, seja desfeita, seja arrasada, seja arrasada, em nome de Jesus, que possamos viver em grande vitória, em nome de Jesus. Ah, mas que bênção. Deus abençoe você. Testemunhe aqui embaixo do vídeo. Dê uma palavra. Conte alguma coisa. Nós estamos em guerra espiritual. E finalizando hoje mais uma vez, eu digo, nós estamos bem próximos da nossa viagem à África. É uma viagem missionária. E é muito bom contar com você. Se você deseja fazer algo, faça mesmo. Vai ser uma grande... Faça mesmo, faça mesmo. Vai ser uma grande bênção, sabe? Vai ser uma grande bênção. Então, que o Senhor lhe honre cada dia mais. Tudo de bom. Até amanhã. O Senhor lhe honre cada dia mais. O Senhor lhe, 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 o